Abertura O princípio das dores, mas não é o fim O evangelho de Cristo está sendo pregado por toda a nação Abre as portas do seu coração Abre as portas do seu coração Esse é o princípio das dores, mas não é o fim O evangelho de Cristo está sendo pregado por toda a nação Abre as portas do seu coração Abre as portas do seu coração Tremor de terras, desabamento, escombros, alagamentos Pessoas soterradas, gritos, lamentos A tristeza de famílias que perderam, entes queridos me colocam na posição, se fosse comigo Meu coração cortado em ver as cenas na TV, as lágrimas caem sem eu perceber E o mundo inteiro presenciando ao vivo o que está escrito, em Mateus 24, em vários versículos Eu vejo ainda que tem muito pra acontecer, pois é o princípio das dores, então convido você A examinar as sagradas escrituras no decorrer dos textos, vão entender o porquê de tanto sofrimento A humanidade que deu valor às obras da carne, prostituição, impureza, idolatria, lascivia Iras, discordas, dissensões, facções, feitiçarias, foi isso que nos fez chegar aos últimos dias O evangelho de Cristo está sendo entregado por toda a nação, abre as portas do seu coração Abre as portas do seu coração, esse é o princípio das dores, mas não é o fim O evangelho de Cristo está sendo entregado por toda a nação, abre as portas do seu coração Abre as portas do seu coração Pela fé, eu olho bem lá no horizonte, Cristo vem depressa saltando pelos montes Em sua roupa, em sua coxa, escrito está, rei dos reis, senhor dos senhores, quem o deterá Agora vem pra julgar, não tem mais como escapar, cê tá lembrado do folheto que não quis pegar E dos louvores que ouviu, das lágrimas que caiu, mas a porta do seu coração você não abriu Você já sabe que ele vem buscar os seus, quem o aceitou e logo respondeu Ergueu a sua mão no apelo do pastor e a igreja no fervor, exaltando o nome do senhor Por mais uma alma resgatada do mundão, lá o céu se alegrou, mais uma salvação É só o início, é o princípio das dores, mas te convido a conhecer Cristo e seus valores Aquele que do céu, abre mão do seu trono, por amor e compaixão de quem estava no abandono Já é hora, irmão, de recomeçar, nascer da água e do espírito e perseverar Pois passarão os céus e a terra, tudo há de cumprir, pois é o princípio das dores, mas não é o fim É, meu irmão, eu não sei qual é o seu problema com a sua dificuldade Mas neste momento, através deste louvor, colocamos um pouco do que a palavra de Deus nos diz E tudo isso é o princípio das dores, mas você tem neste momento a oportunidade de mudar a sua história Aceitando Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida Pois ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai senão por mim O evangelho de Cristo está sendo entregado por toda nação Abre as portas do seu coração Abre as portas do seu coração